E dança a Fortaleza 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 Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado Música Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Ah, se eu pudesse com beijo, ganhar o seu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Ah, se eu pudesse com beijo, ganhar o seu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver O amor, quando invade o coração É cheia, enchente, de desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheia, enchente, de desejo e de tesão Sucesso sempre sucesso Valeu mesmo, pirata Não sei mais o que eu vou fazer Pra você confiar em mim Te enganei e me arrependi E agora não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Essa, essa é pra matar Segundo os amigos meus Espucando a mão demais O calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz o sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento Prova o mel quando te vejo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Eu não me esqueço um só momento Esse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Al other dia Eu sou amado por ela, mas não dou braço a você Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer Ficar perto dela é sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos e domina o coração Ela vem de mansinho como quem nada quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe a tarde demais Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre paus e pedras, muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar quem eu já dominei Serpente que encanta dar o bote Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que acontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Olha aí, olha aí Meu amor, já vou pro mar Eu vou pescar no meu veleiro Se mar é vida, vida é mar Com seus mistérios pra desvendar Saiba que eu te amo e tenho amor Sou apenas o teu pescador Veleiro, vento, vida é mar Se me levar, meu amor Se me levar, meu amor irá contigo Águas profundas, molhadas de sal Sagrado segredo, igual vem o mal Ondas cortantes, que é bom e que vem São coisas da vida e ninguém sabe bem E lá vou eu E lá vou eu A pelejar A pelejar O esse mar De ilusões E lá vou eu A pelejar A pelejar O esse mar De ilusões Eu sou apenas um pescador Porque eu sempre esguei O seu amor Eu sou apenas um pescador Do que eu sempre esguei O seu amor Do que eu sempre esguei Como um pescador Solo um pescador Eu sou apenas um pescador Do que eu sempre esguei O seu amor Do que eu sempre esguei Ou seja, eu sempre vou Do que eu sempre esguei Ou seja, eu sempre é des peutado wynều Já fui moça e gozei a mocidade Em forró, canturinho e vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho pinta de amor Mas um dia uma menina pintou Em seus olhos correndo fui dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse de mim você não prova Coração velho e ama mulher nova Bate forte, sobe sem querer Coração velho e ama mulher nova Bate forte, sobe sem querer Hoje vivo chamegando no forró A procura de quem queira ser só meu Um alguém que por outro amor sofreu Pra comigo realmente ser feliz Não esqueça do amor que quando quis Nunca mais pra ninguém vou me oferecer Felizmente a minha vida vou viver Sem sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho e ama mulher nova Bate forte, sobe sem querer Coração velho e ama mulher nova Bate forte, sobe sem querer Oi, tu, 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 tu Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, sofre sem querer Bate forte, sofre sem querer Quando o claro do sol vai despotando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, contra o galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida ligado Sou o vaqueiro, fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro, fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, fico apaixonado O forró, vaquejada e mulher O forró, vaquejada e mulher Olhei pro mar Vi solidão, ouvi das águas a canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro Me lembrando de você Eu sofri, choro, choro Com saudades de você ainda Eu choro, choro, eu choro Música A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca, quero te abraçar Baila no meu baile, mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato, me chama que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estopim Me faz um carinho e vem dogar de mim Mas vem, vem Me dá um abraço então Vem, vem Quero ser teu gato Mas vem, vem Me dá um abraço então Vem, vem Quero ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca, quero te abraçar Baila no meu baile, mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato, me chama que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estopim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem, vem Me dá um abraço então Vem, vem Quero ser teu gato Mas vem, vem Me dá um abraço então Vem, vem Quero ser teu gato Tá na hora de dizer tchau! Vem, vem Vem, vem Vem Legenda por Sônia Ruberti